gente voltei tudo bem com vocês espero que sim hoje nós vamos fazer uma receita italiana muito simples são nhoques com batatas aliás nhoque de batatas se vocês quiserem que eu comece a fazer algumas receitinha italiana vocês coloquem aqui nos comentários e eu vou estar fazendo é só que eu não sei se eu vou fazer bem porque eu não sou profissional algumas coisas sem fazer para ajudar nisso nosso nhoque nós vamos descascar meio quilo de batata vamos lá eu vou descascar aqui as nossas batatas enquanto isso eu vou conversando eu não quero deixar o vídeo muito longo gente porque as pessoas não estão assistindo todo isso prejudica um pouco né todos nós e eu gostaria de pedir a vocês quem se interessar pela receita gente vamos ver o vídeo todo que tá muito interessante para o nosso sinhoque de hoje eu vou precisar de 200 gramas de farinha um ovo uma pitadinha de sal 500 gramas de batata já cozida e aí 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 Legenda Adriana Zanotto